Fala do Zé Dirceu, quando a gente vai lá. O Zé Dirceu. O Zé Dirceu, o Zé Dirceu também tem uma... O Zé Dirceu, o cara é político, o cara não é artista, né? Mas tudo bem. É. Aí o Zé Dirceu, cara, a gente foi fazer uma matéria lá que era o... O Genuíno tava saindo pra ter a liberdade dele lá, pra ficar lá no condomínio dele lá com a prisão... Semiaberto. Não, semiaberto ele já tava. Ah, ele foi pra domiciliar. Domiciliar, é. Foi regime domiciliar. Do semiaberto pro domiciliar. E aí, beleza, lá, colocou, saiu. Aí falou, pô, cara, e agora? Só pra gente vir aqui pra fazer o Genuíno, a gente nem pegou. Aí o Abissuru falou, cara, vamos lá na porta da cadeia? O pânico só ficava em porta de tudo. Vai, vamos na porta da cadeia, cara. O pânico nunca foi na porta da cadeia. Vamos lá, lá em Brasília. Vamos lá e vamos fazer essa matéria aí, ó. Os caras, todos os mensaleiros aqui. Valdemar da Costa da Neto. Zé Dirceu. O Jefferson. Não era? É o Bispo Guimarães. Guimarães. Aham. É o João Delubes Soares. Aham, aham. E o... Aquele... Aquele... Carequinha lá. Esqueci o nome. Tá. Sim. Eu falei, cara, sério mesmo, tá aqui, ó. Os caras estão... Todo dia, seis horas da tarde, eles se apresentam lá. Passam a noite na cadeia. E... No outro dia, seis horas... Você sabia o horário das coisas. É, ela destruiu. Ela sabe tudo, cara. Entra seis, sai a seis. Entra seis, sai a seis. Era o semi-aberto, né? Ela tá aqui, cara. A gente vai embora. Então, beleza. Vamos lá. Não tem nada pra fazer. Vamos lá. Vamos ficar lá pra ver. Ih, caramba, cara. Olha lá, ó. Delubes Soares. E aí, Delubes Soares, cara. Tá aqui mesmo, velho. O cara dando risada. Os caras, ei, o que você tá fazendo aí? É o pânico aí? Dando risada pra caramba. O que mais vai chegar aí, cara? Ah, os caras, não. Beleza. Ó, vai vir gente aí. É beleza. Aí os caras... Aí chega um monte de bandido lá. Os caras falam assim, meu, os caras do PT estão tudo aí, ó. Os caras do PT estão... Ah, vai ser legal. Vai render. Aí começa a chegar, cara, umas Porsche. Começa a chegar umas... Umas Hilux. Uns carrão grande. Umas Land Rover. Aí você fala assim, pô, deve ser os caras, né? Nada, cara. Uns caras bonitão, assim, ó. É tudo crime... É, crime administrativo. Tudo colarinho. Tudo colarinho. Chegou uns caras jovens, assim, cara. Assim, ó, grande. Você fala assim, esse maluco não tá entrando na cadeia, velho. Descendo dessa Porsche aí. Falei, caramba, velho. Chegou uns velhão, assim, ó. Uns carrão, umas BMW. Falei, meu Deus, cara. Que coisa, velho. Vai um dia lá. Eu aconselho todo mundo. Mas aí, mas aí o... Aí chegou o Zé Dirceu. Chegou o Zé Dirceu lá. Entrando numa fila. Aí eu já tomei um enquadro ali da polícia. Aí eu falo assim, cara, vocês tão gravando uma matéria aqui na porta da cadeia? Pô, cuidado aqui, porque a gente tem uma revista íntima aqui nessa fila. E todo mundo que entra aqui tem que passar nessa revista íntima. Então, não é pra ficar aqui, porque a gente não quer... Não tem que mostrar ninguém aqui, não. Eu, tá bom. Nisso, chega o Zé Dirceu. E entra na fila também, cara. Nessa caminhadinha, eu cheguei e perguntei pra ele. Falei, e aí, Zé Dirceu? Pô, quanto tempo, cara? Pô, e aí? Você vai ser solto também? Você vai lá pro churrasto genuíno? Ele, cara, o que é isso que você tá falando? Que matéria é essa, cara? Você não tem vergonha, não? E eu, hã? E o cara? Eu que te pergunto, cara. Você não tá com vergonha, não, mano? Com a marmitinha dele, cara, é maravilhoso, cara. Se você puder ver essa cena, o cara lá na fila, lá, com os novos amigos dele, com a galera. O novo Reduto com a marmitinha lá, entrando na fila pra revista íntima. Porque aí você tem que tirar a roupa, né? Você tem que fazer o negócio tudo lá. Puta, caralho. E a delegada aqui, os caras, é tipo paniquete. Ah, é? Ah, é, umas mulheres. Delegada, não, delega. Tá cheio de delegada gata no Brasil. Nossa senhora. Mulherão, cara. Mulherão mesmo. Cheio de delegada bonita, né? Então essa aí, você foi até lá ao presídio. Não, mas eu me lembro, eu me lembro a clássica, que eu não vou me esquecer. Eu, às vezes, ficava muito dividido entre, será que isso é combinado? Será que esse cara é doente ou não? Será que esse cara tá sabendo? Não, ele é doente, eu tinha certeza. Tinha certeza que você era um pouco doente. Eu tenho um TDAH. Tem, tem um de leve. Mas, por exemplo... Não, é grande, cara. É grande, mas hoje, por exemplo, eu não tô com remédio aqui. Se eu tomar o remédio aqui, eu vou ficar muito... Ligado. Muito pilhadão. Mas também não tá com testosterona, então tá com farol baixo. Então tá muito pra caramba. Tá com farol baixo. Mas, por exemplo, teve uma matéria que eu lembro muito bem, que era de os caras te atirando de cima do avião. Ah, sim. De cair, de paraquedas. Do paraquedas. Aquilo ali tem que ser combinado. Isso não te mata do coração. Não tem como, não. Cara, não tem como, né? Não tem como nem você saltar, né? Mas você... Os caras perdem a... Como você tava muito bêbado, pareceu muito que era tudo que os caras estavam te atirando. E eu fiquei desesperado na hora. Falei, esse cara vai morrer. Aí chegou embaixo e falei, claro que é combinado. Isso não tinha matado o cara. Vai que o cara tem um problema cardíaco, eles não sabem. É, não. Você tem que fazer... Primeiro que você tem que fazer todos os procedimentos, né? De salto, né? Você já saltou. Treinamento. Treinamento. Você tem que fazer. No meu caso, não deu pra fazer esse treinamento, assim. Mas ele foi me treinando lá em cima, lá no avião. O avião subindo. Pra fazer o... Porque eu não lembro se é uma matéria que eles fizeram o seguinte. Que o... Pegaram... Pegaram, né? O Gui na balada do Chapado. É. Levaram ele pra um campo de salto de paraquedas e o cara acorda no céu. Mano, isso é uma puta ideia foda. E é isso que eu tô falando. Só louco pra topar isso aí, cara. De verdade. Mesmo que seja armado, você tava bêbado, não tá? Um pouquinho só. Mas o suficiente pra você ter todos os reflexos, né? Fazer tudo... A testosterona na época tava normal. Tava, tava normal. Então você... Pô, a adrenalina é nóis. Cara, fazer tudo lá. Fazer o pé, entrar aqui, segurar aqui. Tem todo um protocolo lá, cara. Aí você grava aquilo ali. O cara tá realmente apagado. Os caras vão presos, né? Você perde o direito de salto lá. Tem toda uma lei lá deles, lá. Enfim. Mas são essas coisas aí, cara. Teve alguma coisa... Fala, fala. É que o pânico, numa época, cara, ele era assim. Ele ia muito nessas pegadinhas, justamente porque naquele horário tava muito complicado, né? Record fazendo pegadinha. Na época, até era o Irã que fazia lá, o Santos do Ratinho. Tava na Record fazendo pegadinha nesse horário do pânico. O pânico tava na Band. O Silvio Santos voltou com aquelas pegadinhas. Aí o João Kleber voltou pra RedeTV pra fazer a pegadinha. Tava tudo assim, tudo num nicho só de pegadinha. Aí o pânico, ah, vamos fazer as trollagens. O pânico fazia uma época, as trollagens, mas essas trollagens voltaram. Só que voltaram num nível muito hard, né? E pra fazer num nível muito hard, cara, você tem que saber, né? De algumas. Então, durante cinco horas do pânico, eu era um ator de pegadinha. E a galera não sabia. E a galera não sabia que era um ator de pegadinha. E a galera não sabia que era um ator de pegadinha. E a galera não sabia que era um ator de pegadinha. E a galera não sabia que era um ator de pegadinha.